Olá, Cavaleiros e Amazonas! Bem-vindos ao canal Sempre Que Saber! Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 4 de Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, Gaiden. Então, pessoal, já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo! Sempre Que Saber! A troca de sangue entre aluno e professor, o lapso de memória que volta do passado. A Obáfica lembrava do seu passado, na minha juventude, eu realizei o ritual de peixes com meu mestre Rugones. Nós trocávamos nossos sangues gota a gota, isto é realmente um elo carmesim. Esse ritual se realizou por vários anos, e no começo o sangue venenoso do mestre me aflingia um sofrimento, como se meu corpo estivesse queimando. Incontáveis vezes, eu ficava entre a vida e a morte, e de alguma maneira, todas as vezes, continuava a sobreviver. No entanto, eventualmente, meu corpo se adaptou ao veneno. Eu dividi o mesmo sangue envenenado com meu mestre. Eu e meu mestre éramos os mais próximos deste mundo, mais do que pai e filho. Todos os dias, enquanto a Obáfica crescia, ele e o Rugones trocavam uma gota de sangue venenoso no elo carmesim. O futuro cavaleiro de peixes já estava crescido, mas depois de pouco tempo, ele viria a descobrir que esse era um pensamento tolo. As pétalas das rosas voavam pelo ar. A Obáfica se assusta com aquele vento forte e repentino. À sua frente, ele olha o seu mestre Rugones de peixes, que dizia, Então, Obáfica, seu dedo. Rugones estava com o rosto completamente pálido, visivelmente doente. O cavaleiro de peixes se prepara para o elo carmesim. A Obáfica acata as ordens de seu mestre, mas em pensamento ele dizia, O mestre está ficando abatido. Parece que ele está escondendo o que está tossindo o sangue. Me pergunto o que está errado. E ao tocarem a ponta dos dedos com o sangue envenenado, Rugones se pronuncia, Obáfica, é bonito, não é? Esse nosso jardim. O aprendiz de cavaleiro fica surpreso, e ao mesmo tempo assustado com aquelas palavras de seu mestre, que continuava dizendo, Os dias que passamos juntos, fluem do nosso sangue misturado. Naquele momento, um filme se passa na cabeça de Obáfica. Suas inúmeras lembranças, vivendo naquele local, ao lado do cavaleiro dourado que o criou. De repente, Rugones apenas cai no chão, e Obáfica, desesperado, grita por ele, Mestre, mestre, aguente firme, por favor. E Rugones, que estava nos braços de seu discípulo, e que sangrava pela boca, começa a falar, Esplêndido, Obáfica, você obteve um sangue venenoso, com um nível acima do meu, um forte sangue venenoso, com capacidade de me matar. Chocado, Obáfica perguntava, Mas matar, o que você quer dizer com isso? O que isso quer dizer? E sorrindo, seu mestre lhe responde, Esse é o destino de peixes. Esse ritual, além de ser um processo para a circulação do sangue, aquele que tiver o corpo, com a mais forte toxicidade, e resistência ao veneno, sobreviverá, e seguirá o mandamento de continuar no caminho das batalhas, onde um mata o outro. Obáfica chorando, fica chocado, e triste com a verdade que nunca desconfiou, ele dizia, Eu não quero isso, se você não estiver aqui, porque você não falou nada, eu não, nós não éramos os únicos companheiros, um do outro neste mundo. E em seu leito de morte, Rugones responde, Não chore, Obáfica, você certamente se tornará um cavaleiro de peixes, mais forte do que eu. Eu não podia deixar que essa qualidade de resistência ao veneno, fosse escondida desse mundo. 16 anos atrás, você estava neste jardim envenenado, chorando e não morto. De nascença, você era amado por essas rosas envenenadas. Você é o filho que os deuses me deram, ao fim da minha vida, que sempre foi sozinha. Naquele momento, tocando o rosto coberto de lágrimas de Albáfica, Rugones se lembra de quando encontrou ainda bebê. Porém, de repente, ele começa a tossir sangue. E assustado, Albáfica dizia, Mestre, eu não quero. Não me deixe sozinho. Eu pensava que a gente ia poder viver juntos para sempre. Meu mestre, em pensamentos enquanto morria, Rugones dizia, Me perdoe, Albáfica. Você realmente é uma criança gentil. Você decidiu fazer o ritual para não me deixar sozinho. Mas mesmo assim, eu... Você poderá duvidar de você mesmo várias vezes. Mas lembre-se somente disso. Eu sempre estarei ao seu lado. E naquele momento, Rugones morre, naquele vasto jardim de rosas vermelhas, nos braços de seu discípulo, que o abraçava, dizendo, Mestre, o meu sangue venenado matou você. O meu sangue, mestre. Depois de sonhar com aquela lembrança, Albáfica de peixes acorda na ilha dos curandeiros. Ou melhor, na cabana de Luco, que dizia, Vejo que até mesmo os cavaleiros são atormentados por pesadelos, hein? Albáfica se lembra de seu mestre. Ele e Luco possuem o mesmo rosto. Ele não estava errado. E então, o cavaleiro iria fazer uma pergunta para o senhor Luco. O curandeiro dizia, Sim, você foi trazido para cá depois de ter caído no meu jardim. O pisciano fica surpreso. Eu fui trazido? E Luco respondia, Fique tranquilo. Naquele jardim branco, o sangue venenoso é contrabalanceado e não tem efeito. Ainda assim, era algo que não podia ser confiado ao pequeno Péfico, não é? O cavaleiro diz que entende, mas é verdade que você pode curar o meu veneno no sangue? E Luco responde que sim. Essa foi a razão pela qual eu me tornei um curandeiro. Rugonis é o meu irmão mais velho. Albáfica fica extremamente surpreso com aquelas palavras. Ele não consegue acreditar. O curandeiro continuava. Você o chamava várias vezes enquanto estava delirando. A minha pesquisa em ervas medicinais é feita desde o início porque eu queria salvar o meu irmão da maldição do peixes. Mais do que tudo, mas parece que o meu irmão já não está mais neste mundo. Por isso que pelo menos eu quero salvar você. Senhor Albáfica, não tem problema em você não me responder de imediato. Descanse bem esta noite, por favor. E do lado de fora da cabana de Luco, na ilha dos curandeiros, vemos que já era noite. E de repente o cavaleiro de ouro percebe algo. Era péfico que saltava na janela da cabana. O cavaleiro perguntava onde ele estava até agora. E o garotinho responde dizendo, — Shhh, senhor Albáfica, por favor ouça, senhor Albáfica. Você não deve ficar mais aqui. Fuja daqui bem rápido. Senhor Albáfica. E naquele momento somos levados até o santuário de Atena, depois do Jardim de Rosas, que leva até a sala do grande mestre rugones e Luco a chocante verdade. É contada pelo grande mestre Seiji. Um cavaleiro de ouro estava espantado. Aquele era Xion. Mas o quê? O que você disse? Aquele atingido por uma estrela maléfica na ilha dos curandeiros é o irmão do peixe da geração passada. Então, grande mestre, será que você mesmo, sabendo disso, enviou Albáfica para a ilha dos curandeiros? E Seiji responde, Foi isso mesmo. No entanto, esta é também a vontade do Peixes da geração passada. Isso mesmo. Naquele dia, Rugones veio informar que decidiu aquele que seria o seu sucessor. Em outras palavras, dizer que apareceu alguém capaz de receber a sua vida. Ele e o Peixes. Vir comunicar isto também é igual a vir e dar adeus a este mundo. O grande mestre pergunta se Rugones estava certo disso. E o cavaleiro responde que sim. Albáfica é uma rara criança que possui uma qualidade de resistência ao veneno que é de nascença. Isto é o suficiente para eu arriscar a minha vida. Certamente ele se tornará um cavaleiro de peixes bem melhor do que eu. E servirá a Atena. O grande mestre, porém, diz para Rugones que não é isso. Eu estou vendo a dúvida do seu coração. Certamente você não estava pensando que poderia passar por mim escondendo isso. Fale, eu não permitirei que você dê adeus carregando essa dúvida. De joelhos perante o grande mestre, Rugones dizia, Na ilha dos curandeiros, Para extinguir o veneno dos peixes do meu corpo, Ele noite e dia dedicava-se às ervas medicinais. No entanto, eu decidi viver toda a minha vida até o fim, Como um cavaleiro de peixes. Para cumprir a promessa, Eu não detesto nem hesito sobre a morte. Só que eu fiz o Albáfica dar um passo em direção à solidão. Grande mestre, Aguentando a vergonha, Mesmo não me sendo permitido, Ouça meu pedido, por favor. Aquela criança que está abatida com meu sangue Se tornará o cavaleiro de peixes. Se nessa hora, O meu irmão chegar a uma maneira de extinguir este sangue, Nessa hora eu gostaria que você Deixasse ele escolher novamente O caminho do veneno de peixes Ou o caminho das pessoas Naquela ilha dos curandeiros. Voltando ao presente, Vemos Péfico e Albáfica correndo pela ilha. O cavaleiro perguntava, Espere Péfico, Porque eu tenho que fugir. Me fale ao menos a razão. Péfico. De repente o garotinho se vira com lágrimas nos olhos E Albáfica fica surpreso. Péfico, você está. E o pequeno dizia, Me desculpe por manipular você assim, Senhor Albáfica. Mas agora, Você deve, de qualquer maneira, Confiar em mim, por favor. O cavaleiro perguntava, Se isso era sobre o Senhor Lucco. Ei, Péfico, Você foi até o santuário, Porque seu mestre Lucco tinha mudado. No entanto, Ele está salvando várias pessoas, Com essas ervas medicinais. Eu ainda não descobri nenhum ponto questionável sobre ele. Pelo contrário, Ele é. Naquele momento, Albáfica lembra das palavras do curandeiro. Como eu não pude salvar meu irmão, Pelo menos eu quero salvar você desse sangue. Péfico chorando, Então finalmente se pronuncia. Nem mesmo eu. Na verdade, Eu não queria pensar que o meu mestre tinha mudado. Mas voltando para a ilha, Eu percebi, O meu mestre de agora não está salvando ninguém. Albáfica fica surpreso. E ao olhar para o lado, Ele avista a mulher que Lucco curou. Em pensamento, O cavaleiro diz, Aquela mulher que estava com uma doença infecciosa. Está tarde. Quando que ela chegou até ali? Não. O Lucco não está salvando ninguém. As palavras de Péfico ficaram cravadas na mente de Albáfica. E de repente, Vemos outros enfermos ao lado daquela mulher. E em um piscar de olhos, Todos eles se tornam servos de Hades, Os espectros. Bom galera, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí para eu saber. E é claro, Compartilhem com os amigos. E também para quem quiser ajudar o canal, É muito fácil. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Mas obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou, Tamo junto. E até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? Tchau.